Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Chega comunicado triste, famosa atriz da Globo, Ilda Rabelo, aos 95 anos, faleceu. Faleceu nossa querida atriz Ilda Rabelo, mãe do diretor Jorge Fernando. A artista de 95 anos estava internada em estado grave no CTI do Hospital Procardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, há uma semana para tratar uma infecção respiratória. Infelizmente não resistiu a infecção e nos deixou após vários sucessos em novelas na Rede Globo. E você, conhecia o trabalho de Ilda Rabelo? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Ilda Rabelo. Que Deus receba ela em seus braços e conforte toda a família e amigos. Obrigado a todos por ver mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.